Olá pessoal, de volta com mais um vídeo aqui pelo canal Júnior Naturezando. O meu amigo Jota do canal Pescarias, Plantas e Criações me mandou um presente que ele comprou do FDJ Cactus e eu estarei abrindo a seguir. Então bora para o vídeo! Bom, antes de mostrar o cacto que eu ganhei, eu já deixei filmado, eu fiz o videozinho ontem, mas como já abriram flores aqui nos cactos, quero que vocês vejam antes as flores deste domingão. Bom, quem me acompanha pelo canal certamente se lembrará que em um dos vídeos passados eu mostrei um cacto com dois botões ainda fechados e eu comentei que provavelmente abririam flores no mesmo cacto, né, de cores diferentes. E assim foi, né pessoal? Na parte que o cacto é colorido, na verdade a flor saiu justamente deste cacto pequenininho aqui, do filhotinho que deu a flor. A flor tem uma faixa rosada no meio das pétalas. Já na parte que o cacto não é variegato, não é colorido, a flor foi comum, meio esbranquiçada, com umas partezinhas mais escuras, né. Então deu um contraste realmente bem interessante, bem bonitinho. Essa flor com rosa realmente me surpreendeu, é a primeira que aparece assim aqui no meu cultivo. Eu tenho da flor rosa, mas somente rosa, não assim com branco. Olhem nesse ângulo que belezinha pessoal. Então na frente ele é vermelho, né, e do outro lado ele é um gino calício normal. Os cachorros da vizinhança, como sempre latindo pra caramba, né. É só eu começar a gravar vídeo que começa, cachorro rara, faz parte. Olha aí pessoal, já neste arranjo, a flor aberta neste domingão, uma flor branca. Bem delicada, bonita, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. Olha só que bonitinha. E é o que eu sempre comento, né, quem gosta de cactos floríferos, os gino calícios realmente são excelentes opções. Pois além de florescerem bastante durante a primavera e o verão, cada flor aberta dura de 3 a 5 dias em média. Diferentemente de muitas espécies de cactos, em que a flor dura apenas algumas horas. Aqui mais florzinhas de gino calício. Esse é o maior dos gino calícios que eu tenho. Ele é varegato também na parte da frente, na parte de trás ele não é varegato. Mas ele é meio listrado, né, olhem só. E as flores são esbranquiçadas, mas tem um toquezinho de creme. E nas beiradinhas, nas pontas e também no centro de cada pétala, é um pouquinho mais escura. Essas flores também foram abertas neste domingo. Hoje está sol, mas está um vento danado. Agora o gino calício mais bonito, realmente, foi o que eu ganhei, que vocês estarão vendo já já. Bom, vamos ver. Eu já sei o que é, pessoal, um gino calício maravilhoso, de uma cor realmente espetacular. porque ele pediu para eu escolher diretamente de umas fotos, né, de gino calícios que esse cactário passou para ele, né. E eu mesmo que escolhi. Mas eu vi que tem um outro aqui, além do gino calício. Acho que é um brinde, talvez, do cactário, né. Vamos deixar aqui para ver. Aqui, provavelmente, é muito bem embalado. Uma palha e tal. E aqui, provavelmente, é um gino calício, né. Está um vento, pessoal. Ontem choveu tanto, tanto. E os cactos tomaram a chuva, sabe. Eu não tirei, olha aí. FDJ Cactus. Bom, Jota, quero desde já, tá. Te agradecer. Muito obrigado pelo presente, tá. Deixa eu deixar aqui. Porque a bancada está molhada, né. Como eu estava dizendo, choveu muito ontem à noite. E os cactos tomaram a chuva. Mas chuva de um dia é bom para eles. O problema é hoje pegar outra chuva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar recolhendo. Eu não tenho cobertura, né. Eu vou estar recolhendo. E eu vou abrir aqui, pessoal. E eu já volto para vocês verem. Que maravilha que é este gino calício. Jota, eu estou babando pela qualidade do cacto, meu. Olha que coisa mais linda, pessoal. É de uma saúde, a planta. É muito diferente daqueles que a gente acaba comprando em mercado. Então, hoje eu comprovei uma coisa. Que os cactos de mercado, os gino calício, né. Quando aparecem, tem precinho bom. Mas a qualidade não tem comparação, pessoal. Olha isso. É outro padrão de qualidade. Não só em termos de coloração, mas a saúde do cacto mesmo, né. Eu estarei fazendo o replante. Daqui a pouquinho, vocês estarão vendo como ele ficará no vaso. Estou encantado. Mais uma vez, Jota, muito obrigado. E já deu para notar que este cactário é extremamente profissional. Só pela qualidade desta planta, né. Dispensa maiores comentários. Veio também este outro cacto. Um outro gino calício. Este é da forma verde, né. Não é do varegata. Mas também bem bonitinho, com botões. Este aqui provavelmente foi um brinde aí do cactário. Cactário. Eu deixarei ele aqui na bancada um pouco. Em cima do papel. Que eu vou preparar o vasinho. Já com substrato e tudo mais. Para estar fazendo replante, né. E hoje ele ficará dentro de casa. Pois eu estou achando que hoje teremos um outro temporal, hein. Estou preparando aqui o substrato para plantar o gino calício. Então aqui nós temos partes aproximadamente iguais. Aqui eu tenho um substrato para plantas em geral. Sem humus de minhoca, tá. Eu não gosto quando tem humus de minhoca. Para usar em cactos não é legal. Aqui eu tenho a perlita expandida. Que é este mineral vulcânico. Parece isopor, né. Mas é um mineral realmente vulcânico. Eles preparam ele e ele fica assim. Aqui eu tenho casquinhas de arroz. Carbonizadas. E aqui eu tenho o carvão. E eu vou pôr a luva. Vou dar uma triturada neles. Porque tem alguns que vem maiorzinho, né. E eu vou tentar deixar eles em pedaços um pouco menores. Eu acho que parecia que ia chover. Tem umas partes escuras. Mas o sol saiu, pessoal. Eu estava vendo os cactos. Que eu estava até preocupado. Se tomaram muita chuva ontem. Que ontem no fim da tarde o temporal foi feio, né. Mas agora eu tive que ir tempo de laver. Porque tem um cacto em várias partes, né. Da casa. E eles não molharam muito, não. Porque conforme a posição que veio a chuva, né. Os que estão na janela, sim. Ficaram bem molhados. Aqueles eu estarei recolhendo. Para evitar que chova muito no fim da tarde. Não sei se vai chover ou não, né. Mas para evitar eu estarei recolhendo aqueles. Não são muitos. Então aqui a mistura está prontinha, né. E aí, olha aí. Ela fica extremamente solta, olha. Não pode ser terra compacta para cactos, né. É uma coisa que todo mundo que aí já está no... Nesse roba, no cultivo de cactos, sabe. Mas se alguém está começando agora. Chegando agora no canal. E está se iniciando aí. Nesse maravilhoso mundo dos cactos. Então é muito importante que o substrato seja soltinho. Não pode ser compacto. A perlita, como eu disse há pouco. É um mineral de origem vulcânica. Que ele é super aquecido. E ele se expande. Se tornando como essas bolinhas, né. Já está plantado. Finalizei como de costume, né. Com esses pedriscos. Uma planta realmente de uma qualidade muito superior. De uma cor realmente espetacular. O vídeo não captura com precisão a cor, pessoal. Se aproxima, claro. Mas a cor nunca é 100% precisa, né. Os dinocolíssimos varegatas realmente nos surpreendem, né. Eles são cactos extremamente coloridos. E apresentam uma diversidade de cores e padrões realmente muito grande. São exuberantes. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Jata. Amei o cacto. Sem sombra de dúvidas, é o mais bonito dos varegatas que eu tenho. E o outro que veio de brinde, eu coloquei nesse arranjo, pessoal. Que é esse aqui, né. Já veio com alguns botões até. Para os meus ginocalícius, a chuva que foi ontem foi muito bem-vinda. Pois eles estavam desidratados, né. Tivemos tempos de muita seca. Bom, pessoal. Esclarecendo uma coisa. Quem me deu o cacto não foi o cactário, tá. Quem me deu o cacto foi meu amigo, Jota, do canal Pescarias, Plantas e Criações. Só para esclarecer, porque de repente vai dar a impressão que quem me deu o cacto foi o cactário. Não. Ele comprou do cactário, o cactário me mandou apenas isso. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos que tiveram paciência de assistir o vídeo na íntegra. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquela curtida. E se não for inscrito ou inscrita, se inscreva no meu canal para mais conteúdos sobre natureza. Até o próximo. E se inscreva no canal.